O sucesso to-to-to-toca aqui! Eu e você somos a prova viva Tem começo que no fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você ligue um foda se você segue sendo A melhor saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos